Fala galera, mais um vídeo aí do nosso canal, mais um modo aranzinho do League of Legends, dessa vez a gente vai jogar com o personagem Ahri, gosto bastante desse campeãozinho, é um campeão que quando tá afidado, rapaz, vamos ver se a gente vai conseguir pegar umas skills logo no início pra fechar o League of Legends, e ó... Já mata pra caramba... Cara, o bagulho me stunou, se não a gente teria matado esse chaco aí... Tomou, chacão! Tomou, fi! Ha! Tá tirando, velho? Vem dar de escondidinho? Você é escondidinho? Tomar mesmo, velho! Tomar mesmo! Isso, é uma puxada pra uma kill, moleque! Você é louco! É uma puxada pra uma kill, moleque! Olha lá! Você é louco, moleque! Pegamos 3 kills no início já! Se deixar afidar, fi! Se deixar afidar... Deixar afidar... Deixar afidar, né? Aí deita! Vou maximizar nosso kill aqui pra... Pra gente dar um dano maior aqui... Ahhhh! Ô Evelynzinha! É... Quando ela pegar ult também vai ser embaçado! Aí você se fuder aí, Queen! Aí você não deve nem ter feito isso aí! Você quer, Evelynzinha? Sai, mano! Tô sem mana! Tem que flechar aqui o... Não morreria, velho! Sem mana agora não adianta dar nada! Vou pegar aqui uma mana aqui... O Shack eu não feio nada até agora no meu jogo, né? Será que eu pego a CZ aqui? Será que ele vacila? Vamos ver se ele vacila... Ah, foi mal! Ai, caramba! Não... Não deu o último daninho ali, velho! No meu W... Mas tá bom! Pegamos 3 kills logo no início... Vamos fortalecer esse... Fechar esse item aqui pra pegar uma... Uma... Fechar a bota, né? Pegar uma... Uma mana boa, né? Porque tava ficando sem mana... Peguei mais 300 de mana... Agora já vai dar um... Um apoio melhor aqui, velho! No meu W... O SONU não vai vencer muito... Toma Ó, o Kizinho já tá dando um daninho bom, hein, véi Kaita diari? Kaita no auto-ataque não dá, né, véi É, ela já tá de ult, essa Evelyn vai dar um trabalho, sei lá Posso dar ela também não, véi Ai, mata a Evelyn, pô Ah, não deu pra nem fazer nada, viu Warwick Se eu quisesse Ah, não deu mesmo Pra dar o Charme nele e sair fora, mas... Deu bom O cara igualou aí, pegaram umas kills, o ZZ pegou umas kills aí, mas... Vou pegar só umas poções aqui, aqui, pra dar uma... Pega isso aí, pô Pega isso aí, pô Ai Ai, não pegou o Charme Ai, não pegou o Charme Não pegou o Charme Quase tomei Pensa Essa Karma tá aqui, não pegado Não pegou Tá deixando ele pegar mais skin não, hein Boa, quente Vai, sai, sai Se eu stunasse tava morto Chegou o W, ai ele vai querer matar Sai, sai, sai Vou andar junto aqui porque a Evan tá com o ultimo Ah, embosquei da Karma, embosquei, 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 confesso Nada essa Karma aí, pô Aí, stunou Boa Tô pegando kill na ultima Boa, galera Boa, galera Tá com uma Pzinha melhor aqui agora Era pra fazer uma penetração mágica aqui também, né Penetraçãozinha mágica seria ótimo Nossa, matei no ataque, é isso? É isso? Tá arrumando? Não vou correr não, rapaz Vou correr pra onde você tá pensando Pô, tá morto Ah, não deu pra salvar Vai, vai, vai Ah, tá morto também Você vinha, você toma Eita Ai, daninha 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 Ai Ai Nossa, mosquinha Ai Mosquei, mosquinha, mosquinha Pzinha tá querendo uma ascensão ali 9 barra 1 tá carregando ali 0 barra 5 do chakra 0 barra 5 Bom, pegamos 6 kills, morremos 4 vezes Pegamos 9 assistentes Carrega Carrega Ter essa rua aqui Os cara pode levar a mão, véi Os cara vai querer começar a gostar do jogo Aí Açado Os cara tá dando um dano Sorte Que ele lutou Tá dando um dano em área aí, véi O que é isso, o que é isso, o que é isso? Não dá pra salvar não Matei um lá, mas não dá pra salvar você não Esse aqui é o... Chegou tudo, Azê Toma um daninho aí Errei Ah, ele tá com dano bom, hein Morreu Boa É, ele ficou com dano bom agora Agora o jogo deu uma equilibrada Trouxe 6 kills já, né Ai Posso fazer a gente botar quando a gente ver Vamos pegar assim, depois fecha esse Morelozinho, né E... Vai pro... Vai pra gravar Penetraçãozinha mágica Caramba, os cara tá... O cara tá dando um dano que eu falava pra você velho Ai Não era pra fechar Sem querer Não se segure Não se segure Na frente aí seus tank Aqui O Shaka é a mesma jogadinha toda hora, velho Toda hora a mesma jogadinha É, cara É, cara Matou da hora também o Shaka é É, cara Matou da hora também o Shaka é Se ele tá aqui velho Não dá, né Vou pegar esse Shaka aqui É, os cara tem mais range que nós Que embaçado Até tem um pouquinho de range Mas a Queen também Mas o resto, velho Os cara tem bastante lá Tá querendo encurralar agora, hein Tá querendo encurralar agora, hein Não pegou, velho Até que eu pego uma aqui, ó Ah O Irving mata ali Mata mais um, eu acho Matou nada O Irving tá sendo esse Shaka O Orne nossa não tá fazendo Muita coisa, não O que é? O que é isso aqui? Vale, o cara vai bem Nive aí Podeje ir sim, Nive aqui Ehm Passa a me Vamos lá, né Nossa, esse ZZ tá com dano demais. Você se enganou hein, Mourinho. Puta, o Reave, hein. O cara vai sozinho. Foda. Ai, protege eu, véi. Tá mandando fechar ainda assim. Cajado. Só protege, véi. Só protege. Também parece um papel, véi. A gente tem que ganhar essa TF aqui. Pegando aqui. Pra... Não precisa viver no jogo senão. E aí galera, ajuda aqui, pô. Já era. Ah não. GG galera. Bom. Mais um. Os caras estão querendo se render. Os caras são covardes demais. Não tem como fazer muita coisa não. É isso aí galera. Obrigado por assistir o vídeo aí. E... Em breve a gente vai tá gravando mais vídeos aí. Tá bom? Obrigado e até o próximo vídeo. Falou, um abraço.